Eu vou usar uma vela aqui no lugar, certo, pessoal? Eu peço licença aqui no local. Eu peço licença aqui no local. Meu nome é Ulysses Deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo nesse momento. O que há aqui no local? Se comunique aqui, espírito. Eu sei que vós já saiba da minha presença. E eu sei que está me observando aqui de algum lugar. Entre em comunicação comigo nesse momento. Opa, 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 cara do céu. É isso. Se comunique comigo aqui, espírito. O porquê da vossa presença aqui, o senhor Odoro já abrangiu aqui próximo a mim. Opa, cara do céu. Minha moça. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Impressionante. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. Opa. Minha moça. Olha isso, olha isso, olha isso. Minha moça. 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 Legenda Adriana Zanotto Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local, certo? Para quem conhece, o antigo no canal conhece, aqui é onde abriga a entidade. O lugar hiper mega pancada, onde tem duas casas aqui mais próximas e lá embaixo o frigorífico. Sendo aqui a casa onde o senhor aqui, o seu Manuel, me dá autorização de estar gravando aqui no local. Correto pessoal? Bom, já fiz muitas filmagens aqui no lugar, certo? Onde tiveram aparições bizarras, certo? E eu acredito conseguir algo para vocês aí, porque segundo a comunicação, as coisas vieram acontecer fortes aqui no local. Vamos lá com mais um Memória Sobrenatural. Qualquer dia eu mostro para vocês, pessoal, ali, descendo aqui, para onde vai lá para o frigorífico, descendo ali tem um lugar também. Tem um lugar ali, ele está em ruínas, cara, é obscuro, bizarro, onde eu já fiz uma filmagem ali no local. Mas enfim, o destino é aqui, certo? Está fechado ali, mas eu tenho autorização de estar entrando e gravando, certo? Antes eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, dessa vez eu vou me aproximar um pouco mais, certo? Porque eu gostaria também de estar fazendo uma filmagem aqui qualquer dia. Investigando um pouco mais isso aqui, ó. Cara, olha isso, cara. É louco ou não é? Ali está aquela outra casa, olha lá. E aqui é a casa do seu Manuel. É, não é fácil, hein? Mas enfim. O que está caindo para dentro agora? Olha. Olhar os cantos aqui, pessoal, porque tem ração de animal e isso atrai também, ou roedores, onde atrai cobras. Não é legal? Eu peço licença aqui do local. A temperatura está diferenciada aqui também, porque é uma casa fechada. Então, isso é óbvio que tem uma diferença de temperatura. Mas se tiver uma diferença de temperatura brusca aqui, pessoal, eu aviso a vocês, ok? Olha ali o rádio. Rapaz. Ela está balançando ali, ó. Olha isso. Um aparelho antigo. Não tem bateria. E nem tem o filtro arregaçado. Ele veio fazer uma comunicação comigo através desse aparelho aí, pessoal. Foi impressionante. É obscuro, com certeza. É obscuro, com certeza. Rapaz, é só de lembrar que eu já passei aqui. Minha nossa, cara. Não é fácil. Ah. Está estranho aqui, ó. Parece que foi mexido, né? Parece que algo desceu por aí, ó. Você é louco, mano. É de arrepiar, pessoal. Deixa eu clicar na câmera aqui para ver se não está reduzindo muito para vocês aí, ó. Se ficar desse jeito aqui ainda não. Opa. Escutei. Tem algo aí em cima, ó. Que barulho é esse, mano? Rapaz, que barulho estranho. Pai, como está possuindo aqui? E tentando uma invocação aqui no local, certo? Deixa eu posicionar aqui essa cadeira aqui. Colocar. Vamos. Deixa eu ver aqui. Só uma vela aqui no lugar, certo, pessoal? Eu peço em seis aqui no local. Vamos. Vamos. Amém. Amém. Meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que minha presença desloca espíritos sob escuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo nesse momento. O que há aqui no local? Se comunique aqui espírito. Eu sei que vós já saiba da minha presença. E eu sei que está me observando aqui de algum lugar. Entre em comunicação comigo nesse momento. Opa 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 opa. Cara do céu. É isso. Se comunique comigo aqui espírito. O porquê da vossa presença aqui O senhor Odoro já abrangiu Aqui próximo a mim Minha nossa Olha isso pessoal Olha isso cara Impressionante Minha nossa Olha isso cara É de arrepiar pessoal É de arrepiar Eu estou inteiro arrepiado Até minhas canelas E olha aqui Vocês tem noção disso Olha o tanto que arrastou aqui Cara do céu Ai minha nossa Opa, 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 opa Cara, o que tem aqui? Ai minha nossa Olha isso cara Dá uma olhada aqui pessoal Olha isso Quem é que está aqui próximo a mim? Ai minha nossa Cara, olha isso É impressionante Eu sei que vós está aqui próximo a mim Opa, 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 opa Ah, minha nossa Ah, minha nossa Ah Ah Caraca Cara Que sentimento forte Aqui de algo próximo a mim Vocês não tem noção Quem é que está aqui próximo a mim? Minha nossa Escuta isso Olha Cara do céu Olha isso cara Olha isso pessoal Impressionante cara Impressionante cara Ai minha nossa Você é louco Caraca do céu Caraca do céu Olha isso Olha isso Eu falei que estava aqui ao meu lado Eu falei que tinha algo aqui ao meu lado cara Eu falei pra vocês cara Eu falei cara É impressionante E ali a forma que abriu Cara, você é louco Ai minha nossa É impressionante ou não é? Quem é que está aqui próximo a mim? Caraca Olha isso mano Olha isso pessoal Olha isso cara É impressionante cara É impressionante Ai minha nossa Cara Na minha frente mano Na minha frente pessoal Olha isso Rapaz Você é louco Caraca Caraca Ah minha nossa Quem é que está aqui próximo a mim? Escuta Ser louco Eis o saber Que aquele que não compreendeu Note o número da besta Pois é ele o número de um homem E seu número É 666 Livro das revelações Capítulo 13 Versículo 18 É impressionante É impressionante Ser louco Oi Cara do céu Eu sei que vós estáis aqui Espírito imundo Oh minha nossa Cara Olha isso Olha isso cara Olha isso Oi Minha nossa Eu estou inteiro arrepiado pessoal Eu estou inteiro arrepiado cara Cara Olha o que tocou aqui na minha perna Olha o que tocou aqui na minha perna Escuta 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 isso Olha isso Até o cachorro Cara Está sentindo Olha o que tocou aqui na minha perna E olha isso aqui Olha isso cara Olha a forma Olha lá Cara Ser louco Cara Até o senhor Antônio Está apavorado Olha olhando lá de canto Olha o senhor Antônio lá O cachorro está bravo lá O senhor Antônio está ali olhando Olha lá Olha lá Até o senhor Antônio está apavorado Cara Você é louco Cara meu corpo está inteiro dolorido Olha Ai minha nossa Opa 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 Escuta isso Escuta isso cara Ai minha nossa Olha aqui pessoal Eu falo para vocês cara O aparelho desligado Quem é que está se comunicando Comigo através desse aparelho Diga algo aqui para mim Eu peço que vós Se comunique comigo nesse momento É impressionante É impressionante Quem é que está aqui Diga algo aqui para mim Ai minha nossa Olha isso Olha isso cara Opa 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 Passou aqui ao meu lado Passou aqui ao meu lado cara Cara do céu Vocês viram isso Vocês viram isso cara Vocês viram o jeito que essa mesa mexeu cara Ai minha nossa Ai minha nossa Cara impressionante Cara olha isso cara Olha isso Cara do céu Impressionante Impressionante Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Rapaz É impressionante É impressionante pessoal E olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha isso Opa Opa Quem está aqui Próximo a mim Olha Eu estou finalizando o vídeo aqui cara Ah, você é louco! Até a próxima com mais um Memória... Pra mim deu, cara! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Eu carrego você Palavras ditas Marcão no coração Com um olhar fixo de amor A história realiza Lado a lado Com reformeteiro Em frascos invisíveis De todo o coração O vento sopra em meu rosto Um sentimento como escuro Neste lugar Por alguém que se foi Sem poder voltar Frases que nos jogaram E não eram em um olhar Mas o posto eterno De teus lábios Sempre vão estar Tempo saldo em meus braços Nunca vou te deixar Ao abrir os olhos Me vejo em solidão Em um terror de vidas Que pisaram em passos florescentes Sem explicação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Em uma hora Em um terror de vidas Em um terror de vidas